Tá gravando? Uhum. Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay e vamos falar de controle paralelo de Nintendo Switch. Eu tô com dois modelos aqui que são os que eu acho o melhor custo-benefício, então a gente vai falar um pouquinho dos dois e vamos mostrar pra vocês. Então pessoal, gente, já volta pra tua programação, não pula isso aqui, nem se tu tiver no Instagram, porque o recado é rapidinho. Quero falar sobre isso aqui. O meu livro saiu finalmente, as vendas estão liberadas, o link pra compra vai tá aqui na descrição, mas deixa eu te mostrar rapidinho a qualidade disso aqui. Esse aqui é o Crônicas de Leférion, o primeiro livro da saga, que se chama O Legado. O segundo já tá pronto, se chama Os Imortais e vai ser lançado ali na metade do ano de 2022. Fora isso, esse livro, ele tá todo com as letras muito boas, tá ótimo de fazer a leitura, eu mesmo tô refazendo a minha. Tu pode ver aqui atrás a composição do papel, tá maravilhosa. E a melhor parte... Tem uma foto minha. Brincadeira. A melhor parte, cara, é que tem um mapa de todo o Reino de Leférion, pra tu ir acompanhando a jornada dos cavaleiros, tem um mapa aqui, que eu desenhei à mão. Então, tipo, tem um pouquinho do meu trabalho, além de todo o livro, aí pra tu curtir. Então, galera, eu fico por aqui. Espero poder encontrar vocês, o canal aqui tá aberto pra discussão do livro também. E o Instagram é tudo, todas as minhas mídias sociais. Até a próxima, vamos seguir com o conteúdo. Eu vou começar por esse aqui, que ele tá simplesmente, se tu procurar no Mercado Livre, ele aparece como wireless controller, apenas, pra Nintendo Switch. Mas ele é muito interessante porque ele segue um pouco o formato do controle do Xbox ali. Ele é um misto do formato do controle do Xbox com o formato do controle do Nintendo Switch. E ele é muito legal. Cara, esse controle aqui é o preferido da Mel aqui em casa. A bateria dele dura quase que infinitamente. Ela tá jogando desde que o controle chegou, a gente carregou e a bateria não acabou ainda. É mais de semana. É, isso já deve ter, no mínimo, entre 7 e 10 horas de jogo. Então, cara, tem aí bastante coisa. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse controle. E aí tem coisas que eu achei interessante e coisas que eu achei não tão interessantes. Mas vamos lá. Ele tem um conjunto extra de botões aqui atrás. Que não vão fazer, evidentemente, diferença no teu Nintendo Switch, mas caso tu vá conectar ele no computador, porque ele é compatível com o computador, tu pode programar esses botões pra fazer alguma coisa. Então, tem aqui. Ele segue o formato dos botões do Nintendo Switch, pra quem se acostumou, pra quem gosta, etc. Fica um embaixo e um em cima. Esses grips não são dele, embora ele tenha botões bons aqui embaixo. Ele é bem parecido. É, ele tem um grip bem confortável. Esse é, esse verde é o grip que a gente comprou. Isso. Esse aqui é o que vem no... É, o grip dele tem uma boa aderência. A única coisa assim que eu não achei tão boa é a aderência dessa peça do lado aqui. Ela é uma peça de aderência, ela segura bem na mão, mas eu não achei tão aderente assim. Tu sente que conforme tu vai jogando, conforme tu vai mexendo, tu vai perdendo um pouco de aderência, conforme a intensidade de jogo vai aumentando, né? Quando a gente assume a posição de jogo sério. Então, eu não consigo dizer pra vocês qual é a marca dele, porque ele fica aqui. Profissional Game Controller, Manufacturer e... Bem, aí nós temos um problema. Se alguém aí souber, galera. Se tu souber chinês, nos ajuda aí. Pra fazer a sincronização dele com o Nintendo Switch é super barbada, cara. Primeira coisa, conecta ele no cabo, deixa um tempinho conectado no cabo, ali na parte de procurar controle. E depois tu vai pro botão de sync, igual faria com o controle de Nintendo Switch normal. Então, usou o sync aqui, ele já vai parear com o teu Nintendo Switch e tu já sai jogando com ele, mano. E assim, ó, a bateria dura pra um caramba. A sensibilidade dele é muito boa, ele é ótimo de jogar. E uma coisa interessante é que conforme tu tá jogando, essas luzes aqui do meio, elas são coloridas, como tu pode ver na caixa. Então, por exemplo, quando tu tá jogando Mario Kart, por exemplo, essas luzes elas vão acendendo. Principalmente na hora da largada, elas acendem de forma gradual, assim. Então é muito legal de tu acompanhar. Por mais que tu acabe perdendo a atenção da partida, às vezes. Vamos pro da Fair. Se tu já viu aqui no canal, a gente já fez um vídeo sobre esse daqui da Fair. Tem um só sobre ele. Mas esse aqui é o meu favorito dos controles paralelos. E, cara, eu gosto muito dele por quê? Porque a gente tem os dois consoles aqui em casa. A gente tem Sony e Nintendo. É claro que a gente tem muito mais Nintendos do que Sonys. Mas, cara, esse controle, pra mim, o fato dos dois analógicos estarem na mesma altura, que é uma coisa que eu tinha já no meu Pro Controller do Wii U. Então, já me dá um conforto maior. Porque o que acontece? Se eu tô trocando do da Sony pra cá e eu gosto de jogos de ação, pra mim, os dois analógicos na mesma altura me ajudam a jogar. Outra coisa, o grip dele aqui do lado é muito mais firme. Então eu consigo pegar com uma mão só e sacudir ele se eu quiser. E ele fica muito tranquilo, seguro na mão. Como eu mostrei no vídeo dele, esse grip não é dele. O grip dele é bom também, tem uma altura legal, tem uma firmeza bacana. Embora o da outra marca que eu acabei de mostrar ali da chinesa seja melhor. Até, na verdade, seja maior também. Isso aqui ajuda porque também aumenta um pouquinho o tamanho do grip. Ele fica mais tocável. Esse aqui, ele tem um detalhe interessante. A bateria dura dele um pouco menos do que a do outro controle. Mas também dura pra uma infinidade. Ele também tem função de turbo que nem o outro. Mas ele não tem aqueles dois botões programáveis aqui atrás. Que pra mim são inúteis. Mas pra mim, na verdade, aqueles dois botões dão mais agonia. Porque tu fica encontrando eles aqui atrás quando tu tá jogando. E tu fica com a sensação de que tu deveria apertar eles pra fazer alguma coisa. Eu gosto muito do botão aqui. Cara, esses botões... Tu aperta eles e tu sente que eles têm uma resistência muito boa. Todos eles estão muito bons. A sensibilidade do analógico desse é maior que do outro. Exato. A sensibilidade do analógico dele talvez te incomode um pouco. Dependendo do que tu for jogar. Porque ele tem um analógico bem sensível. Pra quem gosta de jogo de tiro, é um bom no analógico. Agora, se tu gosta, tipo... Ah, tem que tá fazendo a precisãozinha do negócio. Talvez possa te incomodar. Mas se tu gosta de velocidade do analógico. Esse aqui é um controle ideal. Se tu quer uma precisão e um negócio um pouquinho mais lento. O outro ali é um pouquinho menos sensível. Já te dá um conforto maior pra jogar. A sincronização dele, ela é diferente. Eu já falei no vídeo que a gente falou só do controle da Feier. Ele não tem botão de sync. O que que acontece? Como ele não tem botão de sync. O botão de sync dele tá programado pra ser o botão B mais o botão Home. Então tu aperta os dois botões juntos e aí sim tu tem a função de sync dele. Então, esse aqui foi o controle da Feier. Se tu quiser ver, tem um vídeo aqui no canal que eu falei mais tempo só sobre esse controle. Então, ficamos por aqui com os dois controles. Esse aqui eu acho ele mais confortável no meu. A lateral dele é mais curta. E aí tu consegue alcançar tanto o direcional e o analógico quanto o direcional de coisa. É, é questão de gosto. A Mel gosta muito, acho esse bem mais confortável. Eu acho esse muito mais confortável. Mas é porque eu tô muito acostumado com o controle da Sony também agora. Então, eu sinto menos no trocar quando eu pego do da Sony pra esse aqui, do que quando eu pego pra esse aqui. Então, pra mim parece mais confortável esse daqui. E esse aqui, na verdade, ele se parece mais com o Pro Controller do Nintendo Switch. Por mais que esse aqui, no caso, atenda mais o formato, esse aqui ele parece mais, assim, na questão do formato, o do Nintendo Switch. Depois a gente faz um vídeo comparando os três controles. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Esses daqui, na minha opinião, são os dois controles de maior custo-benefício. Esse aqui tu consegue encontrar por uns 220, 200 e alguma coisinha. E esse aqui é na casa dos 240. Ele tem uma bateria um pouquinho maior, então ele acaba sendo mais caro. Os dois são compatíveis com o PC e o Nintendo Switch tem uma fácil sincronização com o Switch. A gente jogou por horas, testou os dois. Esse aqui vibra um pouco menos e tem uma sensibilidade menor. E esse aqui vibra pra caralho. Muito. E tem uma sensibilidade maior. Eu gostei muito mais desse aqui. E ele tem mais cores. Ele tem a cor azul e a cor preta também. E esse aqui ele é só em preto. Mas ele... A Mel gostou mais desse daqui. Então, eu vou ficando por aqui, cara. Não esquece de comentar aqui. Eu tô trazendo pra vocês opções baratas, né? No caso, da metade do preço de um Pro Controller de Nintendo Switch. E curte o canal, compartilha com os teus amigos. Se inscreve aí, porque a descrição de vocês é super importante. O comentário de vocês é o que mais motiva, na verdade, também. O like e os comentários são o que mais motivam a continuar produzindo conteúdo. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. O like. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.